E armei Interessante Caramba meu Você só coloca essa musica só Chega dessa musica Que do céu Você só sai colocar essa musica ai do Cypyr 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 Jesus amado Oh meu deus não acredito Decula eu juro que eu vou matar você Por ter colocado essa Se eu Ter feito esse penteado em mim Aplicita Pior que essa produção Não sabe se arrumar Quando nós terminarmos Nossa sessão de vídeo Iremos arrumar tudo que tem aqui Eu tô falando sério gente Tô falando sério Até pra você Heart Você é uma das principais que tem que amar esse estúdio Porque eu Eu não tenho nada a ver com essa história Você Você fica quieta Eu Eu vou acabar terminando com você Porque você é um desocupado Ai Heart A Heart fala sério né Sim eu falo Eu falo sério de que você tá me humilhando Ai Ai Eu não tenho nada a ver Com essa história Ahn Essa conversa tá Ficou meio sem sentido Hum Tô indo embora antes que sobra pra mim Gente Meu namorado sumiu do mapa O que eu faço? Eu correi por aí só não tá Ou chama meu irmão Não chama me não adianta não Você tá com essa roupa? Desde De domingo Criaturinha Desde domingo E eu preciso de uma De uma bendita Que bendita criatura De uma bendita de uma bolsa Que combine com esse modelinho Você não pode usar essa roupa a vida toda Vai acabar com coisas dela E daí? Eu não posso fazer nada Ai Tchau Tchau